Estou começando com mais um vídeo Estou subindo no centro da cidade, hoje é sexta-feira Vou pagar o imposto de renda, declaração do imposto de renda O prazo vai até segunda-feira Era pra mim pegar no começo da semana, mas acabei aqui atrasando, tive que fazer outras coisas No fim, deixei pra pagar hoje na sexta-feira A declaração do imposto de renda que é paga uma vez ao ano Essa semana eu vim no centro praticamente todos os dias Sempre tem alguma coisa pra vir resolver aqui Estou descendo na rua Pompeu Reale Estou descendo no centro da cidade Estou descendo na rua Vamos ver se não tem muita gente hoje Fazendo imposto de renda Às vezes chega nos últimos dias Pode ser que tenha bastante gente Fazendo imposto Essa aqui é a rua Capitão Esboa Fazendo imposto Fazendo imposto Fazendo imposto Fazendo imposto Vamos ver se eu consigo estacionar aqui mesmo Fazendo imposto Aqui já fica bem próximo Da onde eu vou ali O local fica nessa rua aqui Acabei de voltar do centro que eu estava lá Fazendo a declaração do imposto de renda Vou voltar para casa agora Mas antes Eu vou chegar até na portaria Não vou entrar lá dentro porque é um local fechado É um condomínio Eu já fui lá uma vez Entrei lá somente Entrei lá somente uma vez Estou passando pelos jardins de Tatuí Como eu estava no centro Que muitas pessoas Não sabe desse bairro ainda É um bairro novo É um bairro pequeno Mas é dentro de um condomínio fechado com portaria Aqui é o local de descarte Aqui é o local de descarte de entulhos da Vila Angélica Para ter acesso Dentro desse condomínio Você precisa de autorização de alguém ali de dentro Aí o porteiro passa o interfone para alguém lá dentro Para avisar que tem alguém na portaria ali Esse muro grande é um muro de uma cerâmica Não lembro agora o nome dessa cerâmica aqui Aqui nesse lado fica os fornos E aqui fica o condomínio Vila Helena É um condomínio fechado É bem organizado tem lá dentro Só passei para mostrar mesmo onde fica ali Fazer o retorno agora Aqui em frente fica a cerâmica As lenhas As lenhas, o forno ali Cerâmica que tem um serviço pesado também Vou passar aqui na lateral Ela vai até lá na pista, lá na frente Aqui eu estou passando do lado do bairro Jardins de Tatuí E desse outro lado aqui fica a cerâmica Esse muro grande aqui Aqui eu vou sair na rodovia Mario Batista Mori Liga Tatuí Liga Tatuí Acesário Lange Acessário agora aqui a rodovia Estou chegando agora no Jardim Gonzaga Estou chegando agora no Jardim Gonzaga Vou encerrar esse vídeo por aqui Aqui do lado esquerdo fica o postinho de saúde Unidade básica de saúde Então é isso Até o próximo Fui! Tchau!